Yeah, Spider Beats mano, mais uma vez, é, eu tô de volta, tamo junto, yeah Cê tá ligado que eu não parei, que eu apenas comecei, oh, só dei um tempo pra pensar Sobre eu e Deus, é, então vamos lá, pra quê? O que eu quero é brilhar, e contra o mal eu lutar Faço parte de um exército, mas esse é de Cristo, yeah, que nasceu para ganhar Eu tô de volta, e dessa vez mais forte, ao lado de Cristo, o meu grande suporte Fica em mil ao meu lado, dez mil a minha direita, mas não seria atingido Pois Deus é quem sustenta, e se ele me sustenta, pode crer que eu vou vencer Minha confiança solta nele, e nisso eu posso crer Eu posso crer nas promessas que um dia ele me fez Então abra seu coração pra ele só uma vez Naquela cruz ele sofreu, e por mim se entregou E por mim se entregou, olha onde ele chegou Olha onde, pelo o seu grande amor Grande amor, pode crer Muitos deixam sua cruz, por ela ser difícil de apenas seguir Jesus Caminho estreito, é mais difícil que cê pode imaginar Bom ânimo, um dia cê vencerá Jesus disse, não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus E te fortaleço, e te ajudo E te sustento com a destra da minha justiça Isaías 41, 10 Eu não largo a minha cruz por nada nessa vida Spider Beats, eu não temo a ninguém Pode crer Procure fazer o bem E agradar a Deus Analisa o que cê faz Com sua boca suja, é a mesma que busca paz É complicado Mas só tem te mudar Servir sempre a Deus É o que eu posso te falar Eu não sei outro caminho Que me leva a vida Jesus é o caminho O único A porta e a saída Somente ele Somente a Deus Imagina um paraíso Com paz e saúde Quem tem olhos vem Quem tem ouvido escuta Quem tem ouvidos ouça Não sei o que eu posso te falar Olá galera no meu canal Aqui é o TomGaming O link desse vídeo original Tá aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal do cara também E é nóis E é o que eu posso tewan Se inscreve no canal Se inscreve no canal E é a próxima E é o que eu gosto E é o que eu tenho E é o que eu tenho